Agora a nossa análise da lição, o irmão Magno vai lendo aí, vamos. Um homem de idade avançada, firme na jornada de fé, na fidelidade ao Senhor. Veja que Daniel já era um senhor de idade, nós falamos aqui, 80, 90 anos, mas ele continuou desde a sua homocidade como firme na sua jornada de fé e na fidelidade. Um homem, uma autoridade, um rei que vive se entregando as coisas profanas, a luxúria, que vive se entregando as bebedeiras, ele nunca será um bom governante. E um dia o seu poder cai. O banquete de Belsasar e o hedonismo, o rei e sua festa carnal. Histórico familiar, na boca do dono do segundo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Na boca do dono do segundo. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É, histórico familiar. Aí você pode observar, na boca do dono do segundo. Isso. Segundo. Seu filho. Na boca do dono do segundo. Meu pai do céu. Vamos lá de novo, né? Eu vou apagar isso aí mesmo. Alguns momentos depois. Vocês podem observar aí que nesse histórico familiar é muito importante nós atentarmos primeiramente para Nabucodonosor o segundo, depois vem o seu filho, Elvi Merodac, Jeremias 32, Jeremias 52, 31, 34. Em seguida, quem vai assumir a Babilônia, pelo período curto de tempo, quando nós já falamos, em seguida nós podemos observar, depois de Elvi Merodac, que assumiu o trono na Babilônia, e ele reinou por um período, espaço de tempo, então ele foi assassinado pelo seu cunhado, Neriglissar, Neriglissar, que assumiu o poder, assumiu o controle do reino. Depois dele, o trono vai passar para o seu filho, Labaxir Marduk, que ele vai governar nove meses e também vai ser assassinado. Depois vem, com a morte dele, de Labaxir Marduk, assume Nabonido, gerro de Nabucodonosor, e o poder passa, então, a estar agora como regente Belsazar, ok? Então você tem toda essa estrutura aí. Vamos lá. Belsazar existiu em 1854, foram encontradas placas autênticas, com o uniforme do século VI a.C. Isso. Então, vocês podem observar que alguns críticos tendem a dizer que Belsazar não existiu, o que era uma lenda, mas agora, aspectos, encontros e achados arqueológicos provam isso. Mesmo assim, nós acreditamos no que a Bíblia diz. No que a Bíblia diz. Vamos lá. No poder da embriaguez, mandou buscar os vasos de ouro e de prata do Templo de Jerusalém, profanando as coisas sagradas. Então veja que ele estava embriagado, na luxúria, no pecado, e vai zombar das coisas de Deus. Vamos lá. Ciro aliou-se com Siachari, seu tio, para tomar a Babilônia. Isso. Então, dois reis se unem para o da Pérsia, que era Ciro, e o de Medo. Eles vão se unir, não é isso? Para assumir o poder, para assumir o controle e, na verdade, vão destruir o poder da Babilônia. A festa profana e o hedonismo, dominado pelo prazer e pela imprudência, luxúria, bebida, comida, mulheres, cometeu um ato de sacrilégio. Então veja que o hedonismo, a pessoa não quer saber de regra. O que vale é o prazer, não é isso? Ou seja, o prazer em excesso, o que dá alegria, não é o que é correto. Veja que o rei aí é vinho, é bebida, é luxúria. Nós vivemos hoje uma sociedade que está assim. Então, esse hedonismo, como está aparecendo aí, é uma doutrina em forma de se colocar o prazer como princípio maior. Ou seja, o objetivo é o prazer. E esse prazer, ele está acima do quê? Dos valores morais e espirituais. Não quer saber o que vai acontecer com o corpo, não quer saber se é prejudicial ou não. O importante é ter prazer. Ok? Vamos lá. O que é o hedonismo? Uma doutrina e uma forma de viver que coloca o prazer como principal objetivo. Acima dos valores morais e espirituais. O excesso do prazer está deixando as pessoas infelizes. Pronto. Tem pessoas que se entrega tanto à bebida e depois começam a chorar. Se entrega tanto à droga e não tem infelicidade. Se entrega tanto ao sexo ilícito que, na verdade, ele não tem mais prazer. O prazer em excesso... Comer é bom, é ou não é? É. Mas o comer em excesso... Aí a pessoa passa mal. Dormir é bom, mas o dormir em excesso... Jamais. Então, todo o excesso traz prejuízo, né? Vamos lá. Que coisa linda, irmão. Já observaram isso? Uma corte pagã, de homens cruéis, de homens que não valiam nada no pecado. Mas aí a rainha mãe chega e diz, há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses. Já pensou a pessoa falar, irmão, aqui está assim, mas tem um crente bem ali. Tem uma jovem aqui na sala de aula. Tem um jovem aqui na universidade. Tem um rapaz que trabalha aqui que ele tem o espírito santo. A vida dele é linda. A vida dela é linda. O testemunho maravilhoso. Vamos lá. A sentença divina, chamado pelo nome, manteve a sua identidade. A conduta de Daniel. Isso. Não estava ali para receber qualquer benefício. A arrogância de Belsazar. Desafio ao Deus vivo. Isso. O significado da escrita e o juízo divino. Mene, mene. Contar ou contado. Tequel. Pesado. Passim. Dividido. Teor da mensagem. O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o império da Babilônia. Os medos e os persas reinando. O poder da Babilônia caiu por terra. Como viver uma vida controlada? Se você é um jovem, aí você pergunta, pastor, como é que eu controlo os meus hormônios, os meus prazeres? Como é que eu não me entrego ao hedonismo, ao prazer em excesso? É simples. Andai em Gálatas 5.16. Andai em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. E quando você vai para Gálatas 5.22, um dos frutos do Espírito é a tempo é... Deterança. Deterança, domínio próprio. Faça isso e Deus te abençoe.